A gente volta aqui pra Fortaleza, vai até o bairro São Gerardo, pra mostrar um furto realizado por um homem em um prédio residencial. Põe na tela o vídeo. Você tá vendo aí que ele aproveita a tranquilidade da rua. Aconteceu dia 10, ele consegue abrir o portão do prédio residencial, entra pela garagem e faz o limpa em um carro. Ele pegou um carro ali destravado e levou tudo que tinha dentro, ó. Bem devagarzinho, sorrateiro. Ainda levou a bicicleta. Ainda levou a bicicleta. O homem consegue tirar o portão de cima dos trilhos e entra sem nenhuma dificuldade. Foi assim que ele entrou. Pegou a bicicleta, levou as coisas que estavam no carro. Ah, uma cebosa, rapaz. E ficou agindo dentro do condomínio. Depois dessa ação, ele saiu tranquilamente, sem chamar a atenção de nenhum morador. Vamos ver a matéria. Põe na tela. As 3h40 da manhã, esse homem, que leva consigo uma mochila, chega a esse condomínio e parece já saber o que vai fazer. Se certifica pelas brechas do portão se não há nenhum morador acordado. Certo disso, rapidamente, sem muito trabalho, ele consegue retirar o portão de alumínio dos trilhos e abriu apenas o suficiente para ele passar. Já pelas imagens gravadas pelas câmeras internas do condomínio, é possível ver ele entrando na garagem. Passa pelos carros como se já conhecesse a área, como soubesse o que iria fazer e já retorna com uma bicicleta. Estaciona a bicicleta perto do veículo e vai até esse carro, o qual ele encontra aí com as portas destravadas. Veja que ele sai do veículo com alguns objetos nas mãos. E segue para este outro local, onde tem aí as escadas que dão acesso aos apartamentos. Lá ele não encontrou nada, sai e pega a bicicleta do morador e sai do condomínio tranquilamente. O condomínio onde esse furto aconteceu fica aqui na rua Raimundo Arruda, que fica bem esquina com a movimentada avenida Bezerra de Menezes. Toda essa facilidade que esse homem teve aí para entrar no condomínio é porque lá no local, de acordo com os moradores, não tem portaria. Não há aí um profissional durante toda a noite vigiando, não tem uma guarita de vigilante. E aí, por não ter ninguém vigiando, fazendo a vigilância do condomínio, ele encontrou aí toda essa facilidade para entrar. Os moradores repassaram essas imagens à nossa produção na intenção de reaver esse bem, essa bicicleta e também esses objetos que foram retirados aí do veículo. Porém, a gente não sabe se isso aí será possível. O rosto desse homem foi mostrado não nitidamente, mas foi mostrado. Quem conhece ele provavelmente irá identificar rapidamente, mas um furto como esse de uma bicicleta e também esses objetos que parecem ser pequenos, a gente nem conseguiu identificar direito pelas imagens, dificilmente os proprietários conseguem reaver seus bens. Por se tratar de uma bicicleta, geralmente eles chegam aí na primeira esquina e vendem ou trocam aí por algo realmente nada significativo. O prejuízo e a perda fica aí para o proprietário. Mas o principal objetivo dessa reportagem é mesmo avisar aqueles moradores que moram em condomínio, que não têm uma vigilância durante toda a noite, que reforcem a segurança. Porque pessoas assim como este homem ficam só de olho, passam e muitas vezes ficam observando o movimento, vê a facilidade para entrar no local, vê aí a questão da segurança do portão, se tem câmeras e não tem. Apesar desse portão aí ser um portão grande e de alumínio, portão elétrico provavelmente, ele teve aí toda a facilidade para entrar. Rapidamente conseguiu tirar dos trilhos e por uma brecha muito pequena, só o suficiente para ele passar, ele entrou, deu uma volta lá dentro, levou o que quis e o que pôde e por isso até agora ficou desta forma. Os moradores, no prejuízo, um com a bicicleta e o outro, alguns pertences aí de dentro do veículo. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Olha, Manu, parece piada o que a gente vai mostrar agora, mas não é, vem pra cá. Você viu aí esse furto, né, que nós acabamos de mostrar. Sim. Você viu aí? Sim. Camarada entrando no apartamento lá. Essa ação aconteceu na madrugada do dia 10 de novembro. Agora, se eu disser pra você de casa que dois dias depois, ele voltou lá e levou outra bicicleta, é muito cara de pau, né, não? Então, seria na madrugada de hoje? Doide, exatamente. Na madrugada de hoje, esse camarada voltou ao prédio e novamente agiu levando outra bicicleta. Ela tá cara de pau. Põe na tela o outro vídeo aí. Tá aí, ó, 12 do 11, às 2 e 16 da manhã de hoje, ele voltou. Achou fácil, minha amiga. Tirou o trilho, o portão do trilho, é fácil demais esse portão de alumínio. Entrou no condomínio, agiu e fugiu levando outra bicicleta. Olha aí, mesmo jeito. Ah, uma cebosa boa de uma pisa de pimba de boi. Uma pisa, assim, de um mó de cansanção pra ele ficar todo se coçando. Era o que ele merecia. Certeza. Porque na maioria das vezes, esse camarada faz esses furtos, aí vai pra boca de fumo, né? Ponto de venda de drogas. Troca por qualquer valor. Troca por duas pedras de crack, troca por um papelote de cocaína, troca por um tablete de maconha. Só pra fazer o mal. Só pra fazer o mal. E você vê aí, ó, que a bicicleta tá... Essa segunda agora tá travada. Tá travada, né? A presa, ele quebra a trava da bicicleta. Porque não tem vergonha a gente usando uma camisa da seleção número 10. Ah, uma cebosa boa de pisa, rapaz. Pior que um bicho das costas oca desse não pode nem ser preso por causa da eleição. Pode, se for pegar flagrante. Isso aí é um flagrante. Se a polícia chegasse na hora, era um flagrante e ficava preso. Olha só. Dois dias depois, viu, gente? Dois dias depois. Cidadão mora num condomínio, acha que tá tranquilo. Paga pela segurança interna. Paga pela segurança interna. Porque tem câmera, ó. Tem câmera, tem grade, muro alto, cerca. Mas uma besteirinha de nada é o suficiente pra uma alma cebosa dessa agir. Tá aí o registro. Agora o pessoal tem que colocar o portão de alumínio e um portão de ferro na frente do portão de alumínio. Isso é bom a gente pegar um caba desse e soltar ele assim num canil de pitbull pra ver ele correndo. É bom, menino. Ele nunca mais vai mexer no que é dos outros. Nunca mais. Canil de pitbull, essa pra mim... É, bota ele assim dentro de um quarto com pitbull. Pra ver se ele vai ter coragem de roubar ainda. Agora a gente vai lá pro bairro Altranunes. Isso. 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 Isso.